Vamos! 嘿 兄弟 你看他們有個女孩 唱著就不敢 就像是我的天才 話不說 馬上人間在大大耳邊傳愛 一個聲音 笑我不敢 突然 那個女孩向我走來 我心一跳愛 就開始不斷煎熬 那都想著 原來是個男人 太長大隻女孩 她卻飛飛飛飛飛飛飛飛飛飛飛飛飛飛飛 一個聲音 大家好 他一會 覺得兄弟們嘴 准聽他大往北 讚tar海角贏 音樂滑空停 還不知道去空間 是他與生半夜太熊 剡建範掉裡頭一階的身分 光是最低的 低的他會吝嗡 嗚嗚 ув 鑽 照相 å my god 的生命 返了真的 Side of橋 偷偷離開安置 大家 rhythm ksi 還是 inne flesh鬼 vraj ona意願吧 忌憑 不僅 會anesett 你看那個美 兩天好東西 Se não 아니ar pra você Você seankou, eu deixei uma coisa Você espera que você quiser Você te sidea paracar? Me achou男 de um note Você está wilderness Você acha que você mostra Se tenta me銹 Se na omdatção Dana mais almighty Acha! 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 Eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar uma coisa